e aí é só rapaziada de manhãzinha logo cedo eu tô indo aqui galera é levar a moto na diária ali ver se o colega Bruno consegue fazer que eu quero agora que eu nem avisei a ele nem a gente combinou mas aí eu vou ter eu recebi uma resposta e o que é que aconteceu a moto deu defeito na embreagem que eu comprei eu falei com o pessoal do Mercado Livre eu usei eu dei uns 600km ela já deu defeito falei com o vendedor do Mercado Livre ele ele Mercado Livre ele mesmo falei diretamente com ele lá naquelas mensagens lá do vendedor ele disse que eu poderia pedir a devolução falando acessando o aplicativo né aquelas estou com problema e tal fui lá e o Mercado Livre deu um prazo e realmente ele respondeu ontem à noite eu tenho só até segunda 16 para para enviar de volta eu vou viajar hoje só chega segunda de tarde eu vou ter que ver se alguém tira agora e vou ver essa embreagem para eu enviar hoje mesmo agora pela manhã essa embreagem é para o vendedor me devolver o dinheiro e até porque eu não ia querer outra dessa né velho você vê como tá a embreagem eu vou dar uma aceleradizinha o que ela faz ó e só acelerando de lembra que é isso a moto fria ainda ela fazia isso na outra vez quando ela tava quente e tal hoje ela ela fria ela já faz isso viagem 300 quilômetros ainda dela vindo triunfo e o último vídeo que eu postei triunfo no motofest foi em triunfo e vim com ela assim e vocês vêm aí quando quando o cara dá a mão ela dá aquela acelerada aqui ó tá aqui ó e deslizando muito então e vou de boa até para não danificar outra coisa que eu já viajei um bocado de caema assim com ela dessa forma aqui e vamos ver se meu amigo Bruno consegue fazer isso que eu sei que ele tem muito trabalho lá galera é muita coisa lá fazer muita moto e sem avisar de nada assim é fogo o PCX essa moto é cara meu amigo Deus queira que meu amigo Bruno consiga Possa né Fazer isso Ela tá aberta Ela tá aberta E aí, tu viu essa mensagem que eu mandei pra tu ou não né E aí, beleza pai, tudo bom O cara me respondeu de noite, tá ligado Pra eu tirar e enviar essa embreagem até segunda Só que eu vou viajar agora de 10 horas E segunda eu só chego de tarde Não tinha como retirar não Mandar pra ele levar o dinheiro, tá ligado Mas tinha como retirar Aê pai Não, não Aquela Redragon é boa mesmo Vou trazer ela Vou comprar ela Só que eu tenho que tirar Ah, o saquinho tá já jogando O cara manda nem outra coisa Aí tá certo galera Aí dá certo Aí Eu já vi o filme Não sei se vai dar pra um amigo Bruno fazer Porque é coisa que são caramba Que demais Agora Bruno Ate É, né E aí E aí Já comeu Rodei uns 300km pra partes E E agora 600km né 600 700km Deu aí 1.000km Rodado só Rapaziada Rodei Aproximadamente 1.100km A bicha baixou Pior do que a outra É tanto que como eu falei no vídeo Ela não tava feita a outra A outra só fazia quando esquentava e tal Ela comeu ligeiro demais Meu irmão Ligeiro demais Então vamos devolver ao Ao vendedor Eu acredito que meu dinheiro vai vir de volta Foi assim que ele disse Então vou enviar Pra ele Vai dar tudo certo Já comprei a outra Comprei agora a marca Reddrag Essa aqui é a notada Flying Infelizmente Foi rápido demais Mas como ele vai devolver Eu não vou nem Moer muito né Vai devolver meu dinheiro Tchau